Vamos começar a aventura aqui. Aproximadamente 170 km. Vamos com tudo esse desafio. Vamos embora, vamos embora. Estamos no meio do Salário do Iune, deserto de sal, o maior deserto e mais alto deserto de sal do planeta. Estou aqui para fazer essa aventura, essa travessia do Salário do Iune na sua maior extensão. Olha isso onde a gente está, velho! Olha isso! São aproximadamente 170 km em linha reta atravessando esse lugar tanto quanto hostil. Um dos poucos pontos vistos do espaço e estamos a 3.600 metros de altitude. O desafio não é só físico. O desafio é mental, é de coração. É o desafio de completar isso. Animado! e. Vem, vem, vsem, vsem. Para ficar com quem vem, vsem. Para ficar com o mesmo tempo. Fala pessoal, acabamos de fechar 34 quilômetros, fechando 44 quilômetros agora, o pace está bom também, R$6,50 tem muito pela frente Ah, que show, peguei isso 170 quilômetros A chave para superar qualquer desafio é o autoconhecimento Acredito